Não, eu vou... Esperas mais um pai... Sim, tipo... Com a mãe da mãe do outro, meu Deus. Com a mãe da mãe. Com a mãe da mãe. Com a mãe da mãe. Com a mãe do outro, eu vou sentar... Depois de tirar a ele passar para a mãe da mãe... Hum? Você vai se a mãe da mãe do outro. Se está meio lindo. Não? E tu mais o papai da mãe? Sim. Seu vídeo é um almoço. Toma um almoço. E um almoço. E mais um? Pode ficar com tudo. Acho que não. Toma um almoço, e dá um minuto de vida. Depois tomar banho e tudo. Depois eles acham que vão ser comendo. Acho que com isso todo o lado. Não, vou tomar banho. E se não vai ter um almoço? Claro, tem que ter um almoço. Vou estar no escuridão para tudo. Então, todo o lado é um almoço. E no mau dia, um pé com o almoço. É mágico, nós passámos por lá. Não quer ir comer a taba suada e faturinha. Mas tens tempo? Tens tempo. Nós vamos ver como é que tem o almoço. E eles, com certeza, que vão voltar a nossa escolha. Ok. Então, nós vamos ir tomar banho. E uma vez, já sabes que eu tomo os sete. Oh, é um almoço. Não há um almoço. Filho. Não há problema. Não há problema... Por que é que tem um almoço? Não. Vamos ver mais. Ahi, sim, era. Não há problema. Sim, era um almoço. Isso. Já vou de novo, já vou de novo. Para. E, Dutardo, deixa eu ir a ver alguma coisa. Dutardo, deixa eu ir a ver alguma coisa. Dutardo, deixa eu ir a ver alguma coisa. Não. Não? Mas agora vamos ficar com o que? Agora vamos lançar a fazer o que? Agora? Sim. Porque você não vai. Dutardo, Dutardo. 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 Dutardo. Bebouca, bebouca, bebouca. Bebouca, bebouca, bebouca. Bebouca, bebouca. Bebouca, bebouca.